Música Recicle seus conhecimentos em fisiopatologia com o Portal Educação. O curso de 80 horas oferece a você, participante, uma nova abordagem da fisiopatologia, desde os princípios básicos aos fisiológicos humanos. Conquiste o aperfeiçoamento técnico e científico com o Portal Educação. Um curso dinâmico com conteúdo interativo que vai garantir a sua colocação no mercado de trabalho. Espero você agora mesmo em nosso site. Acesse portaleducação.com.br porque nós temos o conhecimento para mudar sua vida.